É isso aí galera, é isso aí, Guilherme Olifácio 12, retornando tudo de bom e do melhor. Atenção galera, estamos com o Guilherme Olifácio aí, não estamos? Quem é 12 aí, dá um grito! Tá fraco, tá fraco! Quem é 12 aí, dá um grito! É isso aí, vamos começar nosso trabalho, valeu! José Bonifácio, estamos juntos, estamos com você e vamos esperar sua gestão maravilhosa, o seu retorno. E, eu digo assim pra vocês, Moralho Samba, atenção galera do 12! Chegou a hora, vamos que vamos! Segura aí! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Que lindo! Valeu, do 12! Valeu, valeu! Vamos lá gente! Esse aí é... Vou pedir o Zé C! Esse é Moraes! Vou pedir pra você voltar! Samba de cabelo! Vou pedir pra você ficar! Eu te amo! Vamos nessa! Eu te quero bem! Vamos ver, vamos ver! Vou pedir pra você voltar! Vou pedir pra você ficar! Eu te amo! Eu te adoro! Meu amor! A semana inteira acaba o susto esperando! Pra te ver sorriso! Pra te ver cantando! Quando a gente ama, não tem esse dinheiro! Só se quer amar, se quer amar, se quer amar! De jeito e maneira! Eu quero dinheiro! Quero amor sincero! Isso é que é amor sincero! Eu quero dinheiro! Eu só quero amar! É bem! É! Vou pedir! Vou pedir! Vou pedir! Vou pedir! Vou pedir pra você voltar! Vou pedir pra você ficar! Eu te amo! Você! Eu te quero bem! Vou pedir pra você voltar! Vamos lá! Vou pedir pra você ficar! Eu te amo! Nós te adoramos! É o doce! A semana inteira! Fiquei esperando! Pra te ver sorrindo! Pra te ver cantando! Quando a gente ama, não tem esse dinheiro! Só se quer amar, se quer amar, se quer amar! De jeito e maneira! Não quero dinheiro! Quero amor sincero! Isso é que eu espero! Me dá o mundo inteiro! Não quer dinheiro! Eu só quero amar! Todo mundo se quer! Todo mundo se quer! Todo mundo se quer! Nos quero para ver se vai ser quem! Mas se eu não trago essa vida por ninguém! Não é tempo! Eu te quero bem! Começamos a nossa caminhada! Acontece que na vida a gente tem! E ser feliz do ser amado por alguém! Porque eu te amo! Eu te adoro! Eu ganho! Vem lá! Tira o teu doce! Vamos nessa! A semana inteira! Fiquei esperando! Pra te ver sorrindo! Pra te ver cantando! Quando a gente ama! Não tem esse dinheiro! Só se quer amar, se quer amar! Eu me desculpei o teu maneiro! Eu quero dinheiro! Quero amor e sincero! E ser feliz do amor inteiro! Eu quero dinheiro! Eu só quero amar! Valeu! Manda uma mensagem aí! Valeu! É o teu doce! É o teu doce! É o início da caminhada da vitória É o início, é o Zé É o Zé de bicicleta É o Zé de bicicleta Lá vai o Zé, lá vai o Zé Eu vou ficando por aqui Vereadora, vereadora Dá uma palavrinha aí pra gente Tá aí, tá aí o nosso mestre de sala em Porta Bandeira Vai Quero ver, quero ver a apresentação Quero ver a apresentação É o frio mais aniversário nessa sexta-feira Quase 25 anos E o Zé de bicicleta É isso aí É isso aí É isso aí Essa é a caminhada do Zé Essa é a caminhada do Zé É o blog O Eterno Afringir Cobrindo a caminhada do Zé É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Vamos lá Vamos caminhada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É doze É doze É doze Vamos lá É doze 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 Tchau!